Aleluia Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto quero estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E te render glória e aleluia 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 Senhor, preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços Oh, Pai Toda minha alma deseja te ir Junto com os anjos Cantarei Tu e santo Exaltado Aleluia 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 Amém.